Fala, professor! E aí, chefe? É aquele que tu faz assim, ó. É esse assim, ó. Lá na polia, né? Vão, vão, vão. Opa! Tríceps polia. Tríceps polia, cara. Pô, não lembrou ainda como é que é o tríceps polia? Não, mas é aquele assim, ó. Tu vai lá na polia, joga ela em cima, e aí tu faz esse movimento aqui, ó. Só isso aí, tá? Só isso aí, beleza? Tranquilo, valeu. Professor, outra... Esse aqui, ó. Remador. Aquele que é de água? Remador não. Esse aí é abdominal, cara. É aquele que tu faz assim, ó. Tá ligado? Aquele que faz assim. É, mas tu apoia a glúteo lá e faz esse movimento aqui, ó. Só assim? É, ó. Fazer de lado pra te ver, ó. Aqui, ó. Entendeu agora? É esse aqui, ó. É esse aí, é esse aí, tá? Beleza, tranquilo. Tranquilo. Bom, mais uma aqui, ó. Prancha. Prancha, subir em cima e equilibrar. Não, velho. É aquele que tu fica nessa posição, barriguinha pra baixo. Põe os braços aqui, ó. Mantenha esse alinhamento. Tá lembrado? Na parede? Não, não, não. No solo. No solo. No solo lá, cara. Lá no colchonete lá, ó. Fazendo essa posição. Pô, personal. Vacilão direto, né? Não tem o trabalho, a obrigação, de ir lá mostrar pros caras como é que é a execução. Fica aqui na recepção da academia, conversando com as guriazinhas que estão entrando, dando oi, oi, oi. Fazendo ficha, né? O que que vai fazer? Hoje é sábado à noite, nós estamos gravando 19 horas, 20 horas. O que que vai fazer hoje? O que que vai rolar? Pô, cara, se tu estás no teu ambiente de trabalho, tá sendo pago pra trabalhar, muito ou pouco, tu aceitou porque tu estás trabalhando aqui. Ninguém botou uma arma na tua cabeça pra vir trabalhar aqui. Então tu aceitou um determinado valor salarial. Cara, o que que tu tens que fazer? Tu não pode ser personal vacilão, como nós estamos gravando aqui um personal vacilão. E acho eu, percebo eu, vejo eu e talvez vocês vejam vários personais vacilão. Personais, agora a galera vai me cobrar que não existe personais, né? Mas tudo bem, vários personal vacilão dessa forma aqui. Que o cara não vai orientar o cliente, ele fica mostrando o movimento. Vai lá, tira a bunda da cadeira, tira o celular da tua mão, para de olhar qualquer coisa, vai fazer o teu trabalho. Vai lá e discute o movimento, apresenta o movimento, demonstra o movimento, corrige o movimento, dá atenção pro cliente pra poder fazer o trabalho. Independente de quem, ah, mas já corrigi o cara três vezes. Corrige 444, 59 mil, 812 vezes, não importa. Muda a estratégia de correção também, né? Porque se tu corrigiu o cliente Caio duas vezes fazendo orientação de demonstração e ele não pegou, talvez a forma que tu esteja demonstrando não tá adequado. Não tá conseguindo ser eficiente a tua demonstração. Então, de repente, tu tens que demonstrar ou tem que fazer, ou tem que filmar, aí sim o uso do celular é interessante. Filma o Caio e mostra pra ele. Muda a estratégia. Não fica papagaio de pirata, vai lá e repete sempre da mesma forma. Aí o cara não vai aprender. Agora, é tua obrigação corrigir. É tua obrigação orientar. Não importa se tu já orientou ou corrigiu cinco vezes o Caio e dez vezes o Gabriel. Volta a corrigir a décima primeira, volta a corrigir a sexta vez, muda a estratégia de correção, vai até o cara, seja educado, seja solícito, vai até ele, corrige, dá atenção e tenta resolver o problema. Essa é a função que tu tá sendo pago dentro de uma sala de musculação de uma academia. E não pra ficar, Gabriel, é assim. O remador é assim. Não, tu me perguntou o remador. É assim. Os caras vieram aqui remar, surfar e tal. E ainda fala da prancha, o cara acha que é na parede. E aí, o personal vacilão, ele é tão vacilão que ele faz o seguinte. Pô, mas o cara ainda achava que prancha era na parede, meu. Vem me perguntar isso. E dá gargalhada. O cliente que é leigo, ele tem total direito de pensar a maior aberração dentro da sala de musculação. Ele é leigo. Ele é um advogado. Ele tem alguma noção, ele nunca fez exercício, é advogado. Pode pensar que a prancha, quando eu falo que é essa posição, ele pode pensar. Ah, é na parede? Ah, é aberração. Porque tu não explicou adequadamente, tu não mostrou adequadamente. E ele pode pensar o maior absurdo do exercício. Ele é cliente, ele é leigo. Quem tem que mostrar, orientar e ser pedagógico, somos nós profissionais de educação física. Essa é a ideia. Um ponto importante também, pessoal, é em relação ao feedback, não só negativo. Ele pode analisar o cliente com um feedback positivo, que é muito importante até para estimular o cliente a continuar no exercício. Esse é outro dado importante. Então, só ele mostrando ou falando do exercício na bancada, não consegue ter essa visão. Ele só fica só no negativo, às vezes, e o positivo também faz falta. Vai corrigir o cliente e só mostra o que o cliente está fazendo errado. Pô, mas não teve nenhum detalhe que ele já aprendeu, que pegou, que está... É um detalhe só. Mas se apega naquele detalhe positivo que ele pegou, para dar uma moral para o cliente, para crescer a motivação do cliente, para ficar só matando nos pontos errados, está errado isso, corrige isso, corrige isso, está errado isso. O cara está em pé já, com semiflexão do joelho. Ele tinha que estar em pé em semiflexão. Cara, isso é básico. Mas, pô, ó, já está em pé, já alinhou, já está com o joelho ali na flexão que eu queria. Beleza, agora vamos ajustar um outro detalhe. É diferente de chegar, ó, está errado aqui, está errado ali. O teu pescoço está inclinando muito para cá, eu quero para cá. Tua orelha, eu quero que gire para cá. Teu nariz, eu quero para cá, eu não quero para cá. Tua sobrancelha, eu quero para cima. Só acha erro, para de sorrir, faz cara de mal, acha que está doendo. Aí não dá, nunca está bom. Aí nunca está bom, desmotiva o cliente. Então, pessoal, esse é o nosso quadro, essa nossa série do Personal Vacilão, é uma série para a gente olhar para nosso umbigo. Essa é a ideia, não é pegar no pé de ninguém, não é essa a ideia. Vocês sabem, vocês conhecem o Treino em Foco. Nós estamos há 10 anos no ar, nós estamos em 2022 gravando esse vídeo, não sei quando que vocês estão assistindo aí. Nós estamos em 2022, esse ano o Treino em Foco faz 10 anos no ar. Quem acompanha nosso trabalho há algum tempo, e já pode acompanhar há uma década o nosso trabalho, sabe que a gente não está aqui para queimar filme de ninguém, não estamos aqui para polemizar, criar polêmica, falar mal de colega. Vocês sabem que não é essa a nossa linha de trabalho. Nunca foi e nunca será. Nossa linha de trabalho é mostrar o caminho que nós acreditamos ser o correto. Então, essa série do Personal Vacilão, embora algum personal possa pensar assim, pô, os caras estão pegando o meu pé, estão querendo tirar uma onda, não é esse o objetivo. Eu, Caio, Gabriel, Jefferson, que está atrás da câmera, olhar para o nosso umbigo, e ao olhar para o nosso umbigo, nós temos a consciência, será que a gente está fazendo tudo certo? Será que aqui no Treino em Foco a gente está fazendo sempre tudo certo? Nós fizemos esse olhar interno, hora ou outra, nós ficamos nos questionando, será que a tua postagem no Instagram está legal? Será que os termos que tu usou estão legais? Será que os termos que eu venho usando? Será que o meu português, esses dias mesmo, eu recebi um toque de um professor, olha, teu português às vezes não está muito bom, pô, beleza, professor Ivon, professor Ivon Rocha que está me assistindo agora, valeu pelo toque, vamos melhorar. Então, é olhar para o nosso umbigo e tentar cada dia melhorar. Então, a gente não pode ter a arrogância de achar que está fazendo tudo certo. Seja pedagógico, eduque o cliente. Isso sim vai fazer a diferença para a nossa área crescer. Quando as pessoas, e quando eu falo de pessoas é a sociedade, a sociedade olhar o profissional de educação física, embora nós estejamos vestidos no nosso ambiente de trabalho de camiseta regata, bermuda e tênis sem meia, enquanto que o médico está de jaleco, isso já impacta diferentemente a atividade profissional do médico, todo de branco de jaleco e profissional de educação física. Camiseta regata, bermuda e tênis sem meia, já impacta diferente. Mas quando a sociedade entender que aquele profissional, que embora esteja de regata, bermuda e tênis sem meia, ele é um profissional que realmente se põe como tal, se põe como alguém que fez um curso universitário superior, tem conhecimento, é um professor, porque ele é pedagógico, ele não fica só demonstrando aqui, ele vai lá, ele mostra, ele mostra interesse em ensinar o aluno, preocupação que o aluno-cliente evolua, esse é professor. Esse cara, quando a sociedade tiver a visão desse cara dessa forma, nós seremos valorizados ainda mais pela sociedade. Então, cabe a nós olharmos constantemente para o nosso umbigo e ver aquilo que nós não estamos fazendo muito bem e tentarmos nos aperfeiçoar e aprimorar todo dia. É nesse sentido de todo esse discurso que eu fiz agora aqui que nós criamos o quadro tanto o personal vacilão quanto o cliente, o aluno vacilão. Para mostrar que tem aluno que cria vacilo mesmo e gera estresse, às vezes, na sala muscular. É normal, faz parte. Nós temos que conviver com isso e trabalhar para aprimorar o nosso trabalho com esse aluno vacilão também. Mas nós não podemos ser o profissional vacilão. É essa a ideia. É isso? Feito. Está dito então, está discutido, está apresentado um vacilo... Clássico. Clássico. Tanto quanto o celular na mão. É bem clássico. É bem clássico esse vacilo aí. Beleza, galera? Então olhemos para o nosso umbigo e verifiquemos se estamos ou não fazendo esse vacilo aí. Beleza? Valeu, gurizada! Um abraço! Agora só o treino de foco está lançando um curso bala, musculação, guia da prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter esse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, os sistemas de treinamento, todo esse mar de informação. Nós vamos organizar, traduzindo um curso, para te ajudar, que é ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso. Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vai ficar sabendo. Tchau, tchau!